Vou pedir-lhe para explicar o porquê se, como o senhor diz, não houve câmaras de gás em Auschwitz. As grades tiradas em 1945 pelas autoridades polonesas do Necrotério I no crematório LL estavam cobertas de cianeto. E porquê o arquiteto-chefe do campo, Karl Bischoff, refere-se especificamente ao Necrotério I como um vergassungskeler, um porão de gaseamento. Bem, estou disposto a admitir que eles realmente encontraram vestígios de cianeto nas grades de ventilação. Encontraram? Sim. Além disso, estou admitindo que foi usado como um porão de gaseamento. Foi? Sim. Bom, então, gaseamento do quê? Bom, acho que a evidência é clara de que foi usada como um porão de gaseificação para fumigar catáveres. Fumigação de catáveres? Sim. Por que exatamente o senhor diz isso? É para isso que servem os necrotérios. Em necrotérios se colocam catáveres. Qual a evidência que essa sala foi utilizada para a gaseificação de catáveres? Por que foi construída para isso? Sinto muito. Isso parece uma pergunta indelicada, mas qual o sentido do gaseamento de um cadáver? Por que, meu senhor? Eles chegaram altamente infestados dos piolhos veiculares do tifo que os matara. Foi mesmo? Foi isso mesmo, senhor Irving? Certeza absoluta? Por favor, explique por que eles precisavam de uma porta à prova de gás com um olho mágico com dupla camada de vidro de 8 milímetros e uma grade de metal no interior. O senhor se lembra que nessa época, a maior parte da Alemanha estava sob o peso de bombardeios da Real Força Aérea? Houve uma preocupação para construir abrigos antibombas. Portanto, agora é um abrigo antiaéreo, não é? Como disse? É um compartimento para gaseamento de corpos já mortos ou é um abrigo antiaéreo? Eu disse ou também. No início de 1943. Um abrigo antiaéreo? Quando se sabe perfeitamente que o primeiro bombardeio perto de Olshevich não aconteceu antes do final de 1944. E o posicionamento desse assim chamado abrigo antiaéreo, se era para a SS, era um percurso terrivelmente longo, desde os alojamentos da SS, não era? O senhor pensou nisso? São mais de 4 quilômetros, não são? Se houvesse um bombardeio, todos eles estariam mortos antes de chegar lá, não é? Mas é possível realmente ver um monte de homens fortemente armados, correndo de 3 a 4 quilômetros do alojamento da SS para um porão na extremidade de Bikernal? Veja. Eu estou tentando entender. Se houvesse isso, essa dupla função, então veja, você pode me ajudar. Agora, se os corpos também eram gaseados, como eu entendo, eles eram em seguida enviados para serem incinerados? Sim. Qual é o sentido em gasear um cadáver que está prestes a ser queimado? Eu não tenho segurança em ser isso da minha própria cabeça, senhor. Eu não sou um historiador do Holocausto. Eu sou um historiador de Hitler. Então por que não fica de boca fechada sobre o Holocausto? A verdade é que, como de costume, senhor Irving, o senhor sai se mostrando por aí, espalhando todo o lixo que vem à sua cabeça, a fim de evitar a conclusão óbvia. Isso não é porque o senhor é um historiador pobre. Isso porque o senhor é distorcido também.